Galera, olha só como que eu tenho um quarto automático, entendeu? Eu postei uns negócios lá no meu Instagram, mostrando mais ou menos as coisas automáticas acontecendo aqui no meu quarto E vocês ficaram loucos pra ver Então deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, o que que acontece? Sabe, vocês com certeza já viram um filme Homem de Ferro, não já? Pois é, sabe o Tony Stark, o Homem de Ferro? Ele não tem o, acho que é Jarvis o nome dele, não sei direito qual que é o nome dele Que faz as coisas todas pra ele, né? É tipo um assistente virtual Hoje, eu sou o Homem de Ferro aqui no meu quarto Exatamente, eu sou o Homem de Ferro aqui no meu quarto Porque eu tenho um assistente virtual também, que trabalha pra mim É, não trabalha pra mim porque já existia ela, eu só coloquei no meu quarto Mas, é muito bom, quer ver? Quer ver? Olha só A gente tá vendo aqui que temos uma decoraçãozinha que eu tenho aqui no meu quarto e tudo mais Tem aquelas luzinhas ali, tá vendo? Quando está escuro, tudo escuro, eu gosto de acender ela ao invés de acender essa Porque essa é muito forte e aquela é uma luzinha mais fraquinha e tudo mais, mais ambiente E aí, às vezes eu tô deitado aqui na minha cama, de boa, mexendo no meu celular E não quero levantar pra ter que acender essa luz O que é que eu falo? Alexa, acenda a luz Tudo bem Olha só Acendeu, só dá falar Eu não tive que apertar nada, tá vendo? Eu tô sozinho no meu quarto, tá galera? Não foi ninguém que acendeu isso não Foi realmente ela que acendeu essa luz pra mim Olha que legal E isso é uma das coisas só, entendeu? Claro que dá pra fazer tudo ficar automático no meu quarto Mas eu ainda não tenho tudo Porque tem que comprar algumas coisas Mas eu tô providenciando Eu vou comprar tudo isso E aí eu vou fazer um vídeo pra vocês mais detalhado mais pra frente Mostrando, tipo assim, exatamente tudo Mas por enquanto eu não tenho muita coisa Aí vocês me perguntam Mas Brenner, quem que é a Alexa que você falou? Quem que é essa tal de Alexa? Quem que falou tudo bem quando acendeu a luz? Porque eu ouvi uma voz aí dentro Exatamente, galera Não tem ninguém aqui Não tem ninguém, tá vendo? Tá vazio, não tem ninguém no guardar roupa também Pode ficar tranquilo Tem ninguém, tem ninguém deitado nas camas Simplesmente essa Alexa É isso aqui, ó É isso Essa aqui é a Alexa, olha só Alexa Oi Oi Tenha um excelente dia Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu, a Alexa Alexa, muito obrigado E você também tem um excelente dia A gente vai ter um excelente dia Enfim, galera Essa é a Alexa Explicando pra vocês Ela faz tudo que eu peço Inclusive a luz tá acesa lá, ó Alexa, apague a luz Tudo bem Apagou, galera Quer ver, galera, o que mais que ela faz? Olha só Alexa, me conte uma piada Qual a cor preferida do ladrão? A furta-cor Aham, 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 aham É Ah, que engraçado, Alexa Meu Deus, você é Você é Engraçada demais Quer ver o que mais, galera? Ó, vocês percebem que lá fora tá fazendo um sol Tá vendo? Não tem quase sombra nenhuma Não tem umas sombra... É, ali tem umas nuvenzinhas ali Não tem nada Não tem quase nuvem nenhuma Alexa, qual a temperatura de hoje? Agora está 25 graus Celsius Durante o dia A máxima será de 28 graus Nu É, galera, vocês viram que hoje vai ser um dia quente, né? E aí, galera, é isso Ela faz tudo que eu quiser, entendeu? Às vezes eu tô deitada aqui na cama assim, ó Ai E aí, nossa Acabei de acordar Vamos supor que eu acabei de acordar Ai, bom dia Alexa, que horas são? São 11h29 11h29 da manhã Vocês perceberam, né, galera? Ela já me fala tudo que eu quiser, entendeu? Aí eu posso perguntar Alexa, qual a previsão do tempo pra hoje? No momento em Belo Horizonte A temperatura é de 25 graus Celsius Com céu claro e ensolarado A previsão do tempo para hoje É de céu principalmente ensolarado Com máxima de 28 graus E mínima de 14 graus Vocês viram? É, eu não preciso de mais nada É uma pessoa que tá aqui comigo 100% do momento Tudo que eu precisar eu falo com ela Tudo que eu pergunto Ela me responde Eu vou até segurar ela aqui na minha mão, ó Alexa, como fala escola em francês? Escola em francês é É cano É cano Alexa, como fala comer um bolo em inglês? Comer um bolo em inglês é Eat a cake Eat a cake I'm eat a cake Eu vou comer um bolo Exatamente Tô brincando, eu não vou comer um bolo, não Mas vocês perceberam, mais ou menos A tecnologia que eu tenho aqui no meu quarto? Eu tenho uma tecnologia incrível aqui no meu quarto, entendeu? Eu não vou ficar aqui dando muito spoiler Porque é uma coisa que eu quero fazer Um vídeo só falando sobre ela aqui no canal E mostrando tudo que o meu quarto pode fazer, tá? Porque eu ainda tô comprando as coisas E aí tudo vai ficar automático Tipo assim Eu vou tá deitando aqui na minha cama E aí Aqui a persiana vai descer automaticamente E aí Aqui pode descer uma tela de televisão automaticamente Isso tudo eu deitando na cama, tá? Só dando comando de voz pra ela fazer Eu acho isso incrível E eu acho que vocês vão achar incrível também Mas Uma outra coisa também que é bem legal, galera Que eu tenho aqui no meu celular E a gente consegue ver tudo que tem no céu agora Em tempo real E tipo assim De verdade Vocês não tão entendendo do que eu tô falando Tipo assim Vocês sabem que Mesmo durante o dia Tem estrelas lá no céu, né? Tem estrelas Tem satélites Tem planetas Tem cometas Tudo lá no céu Só que de dia A gente não consegue ver direito nada, né? Porque a luz do sol Meio que ofusca A gente não consegue enxergar essas coisas Porém Eu tenho um aplicativo Que simplesmente deixa a gente ver Tudo Em tempo real Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Olha só, galera Vocês tão vendo agora a gravação de tela do meu celular Tá? Vocês tão vendo a tela do meu celular junto comigo O aplicativo é simplesmente esse aqui, ó Olha só, galera Eu vou mostrar pra vocês por aqui Pra vocês terem uma ideia, ó Tá vendo que eu vou mexer no celular E o aplicativo também vai se movimentando? Isso aqui Ele atravessa a parede E ele consegue enxergar certinho o que tem no céu Olha só, galera Olha Eu vou me movimentando E simplesmente vai movendo também Inclusive o sol tá ali, ó Tá pra lá Exatamente pra lá Eu não tô conseguindo ver Porque tem parede aqui Só que no aplicativo tá falando que é pra lá Tá vendo? Tá bem ali Inclusive tem várias outras coisas aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó A gente tem aqui, ó Mercúrio Exatamente, ó O planeta Mercúrio E que mostra certinho a volta que ele vai dar no sol Olha que legal, galera Tem Mercúrio Tem Vênus Aqui também Tá vendo? Realmente Se a gente olhar lá pra fora Pode ser que a gente veja esses planetas Só que de noite, né? Porque de dia é difícil demais de ver Ah, lá tem Urano Tem um cometa Tem um cometa Bem aqui Em cima da minha casa Eu não tô acreditando Do lado do sol Meu Deus Tem um cometa, galera Eu acho que eu nunca vi um cometa na minha vida Será que eu consigo ver o cometa? Mas daqui eu não consigo Porque tá pra lá o cometa Eu não vou conseguir enxergar agora Já sei Eu tinha uma ideia Eu tenho que ver esse cometa Será que eu vou fazer? Eu vou lá em cima No topo do meu prédio E vou ver se eu encontro esse cometa Será que eu vou achar esse cometa? Ah, meu Deus, galera Vamos lá ver o que a gente encontra Beleza, galera Cheguei aqui Cheguei aqui no topo do meu prédio Eu não sei se vocês tão conseguindo me ver direito Mas eu cheguei E agora chegou a hora Da gente ver se conseguimos ver esse cometa O sol tá ali, ó Olha só Aqui dá pra eu ver o céu inteiro O sol tá bem ali Eu não consigo nem olhar direito Mas eu não tô vendo nada no céu Olha só, galera Vocês tão vendo aí A gravação de tela da minha tela Tudo que eu tô vendo na tela do meu celular E pelo visto Tem muita coisa acontecendo no céu agora Muita coisa Olha só O sol tá exatamente Onde ele está agora Tá vendo? Na gravação de tela E na vida real Olha É muito certo É muito certinho Então por aqui A gente tá vendo que o cometa tá bem ali, ó Ou seja Ele deve tá pra lá Só que eu não tô conseguindo ver ele Mano, mas ele tá em cima da minha casa Imagina se ele cair aqui em cima de casa Vê, se ele cair aqui em cima Acabou Se ele cair aqui em cima Acabou Ele vai acabar com o barra inteiro Vê, isso é muito legal Olha Urano tá pra lá Vênus tá pra lá Mercúrio Vê, eu tô sem acreditar Eu tô simplesmente sem acreditar Só que eu não consigo ver isso Pessoalmente Galera Eu acho que de noite pode ser que eu consiga ver De noite pode ser que eu consiga ver Vamos ver o seguinte Se você quiser que eu venha aqui de noite E tente enxergar tudo isso Deixa bastante like nesse vídeo Deixa bastante like nesse vídeo Que eu vou vir de noite aqui pra ver Eu só não vou esperar até de noite Porque senão esse vídeo nem vai sair Então não dá tempo Mas se você quiser Se você deixar bastante like nesse vídeo Eu trago uma parte 2 Olhando o céu de noite E vendo tudo Vendo o cometa Vendo os planetas Só que tudo daqui Inclusive Eu posso olhar até um telescópio Pra comprar um telescópio Pra gente ver tudo De mais pertinho ainda Fechou? Caraca Eu nunca fiz isso na minha vida Isso vai ser muito legal Sério Isso vai ser muito legal Enfim galera É isso Deixa bastante like nesse vídeo E se você não for inscrito Se inscreve no canal Porque tem vídeo todo dia aqui Demorou? Tem vídeo todos os dias E tem todo tipo de vídeo Fechou? É isso E tchau 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 Tchau